Você tá afim de alguém e você quer chamar essa pessoa pra sair? E aí, como é que faz pra fazer isso em inglês? Pra chamar alguém pra sair em inglês, você vai usar o phrasal verb ask out. E aí, no caso, você vai ask someone out. Então, você poderia dizer I asked her out, but I was so nervous. Eu chamei ela pra sair, mas eu tava tão nervoso. Ou então I would love to ask her out, but I don't know if she would go. Eu adoraria chamá-la pra sair, mas eu não sei se ela iria. Ou então I wanted to ask her out, but John already did it. Eu queria chamá-la pra sair, mas o John já a chamou. Vários exemplos junto com o áudio pra você treinar o seu listening lá no blog Inamara.com. Bora praticar então. Coloca aqui nos comentários uma frase usando o ask out. Deixa o seu like, marca um amigo e a gente se encontra no próximo vídeo. See you!